Saudações, bem-vindo ao Play XT. Eu sou o Sam, trazendo mais um vídeo de Enter the Gungeon para você. E vamos continuar a nossa impulsão aqui com o soldado. Estamos na quinta câmara, correto? É, quinta câmara, câmara cinco. Munição. Tá, eu vou segurar das outras armas. Estão funcionando bem. Eu vou usar essa aqui. Essa armada não é tão forte assim. Essa arma aqui, ela não é tão forte. Ela só tem muito tiro e fica quicando por aí. Eita! 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 Vamos lá. O cara é chatão, resolvi derrubar ele logo. O cara é chatão, resolvi derrubar ele logo. Não, não tenho tanto sangue assim pra desperdiçar não, jogo. Obrigado. Quero sacrifício nenhum, não. Olá, filha. Obrigado. É uma arma interessante, mas eu quero isso aqui e isso aqui talvez eu precise comprar. Bom saber que ela tem. O quê? Pegou? Porra, pior que eu me fudi pra caralho, por quê? Eu me fudi pra cacete porque ele me deu um coração inteiro de vida. E o jogo não vai me dar um coração de vida. E ela só tá vindo no meio. Ai, 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 ai. Eu mereço me foder. Eita. Ah, era o de capa. Porra, de novo eu matei. Ah, droga. Tá. Eita, porra. Ah, mano, era mentira. Não pegou, pegou assim. Eu vou morrer pro dragão. Ou não, né? Posso morrer... Olha, isso aqui é legal. Posso morrer antes, né? Mas, com certeza eu vou morrer pro dragão. Não sei o que que tem aqui, o que que tem aqui. Não sei. Matei. Não sei, matei também. Porra, não tem sentido. Não tem sentido eu ficar aqui. Não tem nada. Você. Isso é perigoso. Isso não é tão bom. Fraco. Tá fraco. Tá, tá fraco. A gente não conseguiu invocar A merdinha dele Os 58 tiros Não dá munição aí Quero nem saber o que tinha nessa sala Na quinta câmara Não vou ficar parado mesmo Caralho, mais uma chave Cara, coração que é bom, ninguém me dá, né? Entendi Coração que é bom, ninguém me dá Coração não tem nada de bom, né, filha? Tipo, quebrador de gelo por 104 pratas é foda A dragarma de fogo valeria até um pouco a pena Eu procurarei o coração, né? E tem Olha o amigo ali Vou comprar algumas coisas ali, tipo Foda-se, mas vou comprar ali com ele Não tem baú pra abrir Não tem outro baú pra abrir Talvez tenha uma sala secreta em algum canto Mas, tipo, foda-se Vamos quebrar o baú Vai que ele dropa alguma coisa? Não acho que vai acontecer, mas É, não acontece Ele tem que tá cheio pra dropar alguma coisa Tudo bem Acontece da gente se foder antes de conseguir alguma coisa Tentar, pelo menos, talvez na primeira fase dele não toma dano Aquela quantidade absurda de poesia de vir na minha direção É muito difícil eu não tomar Até porque minha precisão em si não é muito boa Tomei, merda Ah E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Isso! Tá concentrado aqui. Acabou que eu não tomei nenhuma daquela... Toda quando tá naquela... Nessa segunda fase dele. Taca, maluco. Tava até prendendo a respiração. Tá. Eu pensei em usar o rifle... É... Como é que é o nome do rifle? Ah, não dá pra puxar aqui. Bom, o rifle dá do tiro verde, mas eu... Eu pensei que não ia dar tanto dano assim, já que não deu tanto dano assim no geral ali. Mas foi o que mais fez estrago. Porque a... A martela, ela tem pouca precisão. Vamos precisar focar num ponto só. E ficar de perto ajudou bastante. É, mais uma vez vamos tentar matar o passado do... Soldado. Eu não vou nem falar com esse cara, eu vou direto pra lá. Você que chega aqui? Não. Não. Não ou não. 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 O que? Não. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Matei, 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 malandro. Caralho, tava full concentração aqui. Ainda consegui tomar um coração de dano. Caralho, você finalmente salvou o dia, cadete. Temos todos juntos graças a você. Isso aí, me agradeço mesmo. Bem menos aquele cara no corredor que morreu com certeza. Eu não achei que teria tanta coragem. Ah, eu me enganei feio. Imagina o que teria acontecido se você não tivesse contido eles. Você é um herói. Aí, mais um passado morto. Sugado, hein? Sugado. Eu gastei a munição daquela arma ali sem pena. Eu sempre fico com pena de acabar a munição no meio da luta, mas eu gastei a munição ali sem pena. Pedra de honra galáctica. Olha o amigão ali. Beleza, vamos voltar pra fenda. Beleza, o passado dele está... A gente matou. Aí liberou isso aqui, né? A roupinha dele. Se eu não bem, eu acho que elas também têm a roupinha, não tem? Deixa eu ver. Pô, não. Não, acho que ela não tem. Ah, não, tem sim. A roupinha é de lobo. Aí ela... Ela também tem. Ela tem essa aqui, ó. A roupinha punk. É, é isso aí. Eu não sei o que o piloto e o robô têm. Eu não tenho ideia. É, agora a gente vai focar no piloto. E eu tenho duzentas e uma... Uma... É... Sei lá, moedas. Eu vou comprar lá a bala de platina que eu tô há mó tempão juntando dinheiro só pra ela. Cadê? Quero pegar a preferência. Tá com um braço novo ele, ó. Um dia encontraria minha haste de controle e fugirei. Tá, 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 tá em... Tô sendo preso pela... Como é que é o nome dela mesmo? Cadência? Acho que é Cadência. É. Mais um passado morto. Na prática, né, tecnicamente, falta só o do piloto, né? Quando eu... Se eu conseguir matar o do piloto, né? No caso, quando eu conseguir, uma hora eu devo conseguir. Eu cogito fazer o do robô. Mas eu queria muito liberar o bala. Queria pra caramba liberar logo ele. Mas, bom. Por enquanto é isso. Dá like, se inscreve. Se você gostou, compartilha. Ou deslike, caso não tenha gostado. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.